Fala aí galera, começando agora mais um vídeozão aqui no canal ProLife 21, nessa quarta temporada desbravando todo o Brasilzão, indo até Ushuaia no inverno, e vocês vêm com a gente nessa, e estamos onde, amor? Estamos aqui em Teixeira de Freitas, Bahia, eita! Tá caindo gente, aqui ó, mas um problema, a gente resolve um problema parecido, resolvemos um problema da bateria, Precisa de manutenção, e agora, nossa, porta-luva quebrou a garrinha, e agora, como é que a gente faz? Mas estamos aqui em Teixeira de Freitas, pretendemos sair daqui hoje, pra ir pra Prado, que fica no litoral da Bahia, falam que tem praias lindíssimas, queremos muito conhecer lá. E esse solzão, né amor? Tá pedindo um ar. Pô rapaz, tá doido, então, só antes vamos ir no centro de Teixeira de Freitas, lavar roupa, fazer compras, comprar gás, e daí vamos estar preparados pra aventura. Isso aí. E claro, bora gente, bora, estamos aqui na BR-101, porque esse posto que a gente dormiu, né, que a gente ficou aqui, entrou de 5 minutinhos aí galera, 5 minutinhos de Teixeira de Freitas. É pertinho. Então vamos lá, fazer as compras pra ir pra Prado, e vocês vêm com a gente, bora, vamos que vamos. Fizemos aí umas comprinhas pra duas semanas, pela nossa cabeça assim, normalmente a gente vai por uma semana, dessa vez a gente fez pra duas semanas, por quê? Vamos pra Prado, não sabemos como é a questão de mercado, por lá, né, então... E nós vamos ir subindo também, até a Raial da Ajuda a gente viu que não tem muitos supermercados grandes, né? Isso aí, como, pô, tem um atacadão, a gente aproveitou que tá pagando mais barato, né, com certeza. Aí garantimos. Já garantiu, agora o negócio é guardar isso no Google. Tem um problema, o espaço. Ai meu Deus, esse golzão tá aí no sol, né, carregando a nova bateria, todo o vapor. Aí, a gente vai fazer o teste, tá gente, dessa nova bateria aí, vamos ver. Eu não vou carregar pelo alternador, só vou deixar carregando pela placa, vamos ver quanto tempo vai durar, tá, essa bateria. Depois eu vou mostrar pra vocês, só que veio o vídeo passado, mas vou mostrar nesse videozão também. Bora, temos uma gavetinha e três sacolas. É isso aí, vamos cair dentro. Bora. Cara, falar pra vocês é muita coisa. Assim, na verdade não é muita coisa, né? É que o Gol já tá limitado a questão do espaço dele, né, gente? É um hatch, é um carro duas pontas, mano. É um milagre que a gente tá fazendo aqui. É verdade. E é aquilo que eu falei pra vocês, normalmente faz compra pra uma semana, mas se a gente for fazer pra duas, ó, já dá uma embaralhada no negócio. É porque a gente já tem tudo calculado, então assim, essa quantidade de batata é da semana, só que eu ainda tenho três aqui. E como eu comprei mais, tem que comprar tudo calculado. Aí já ocupou espaço de outra coisa. É, a gente vai se virando, né, galera? Com o que tem, óbvio, óbvio, sem dúvida nenhuma. Mas ter um espaço maior, cara, poxa, não tem jeito. Meu Deus! Olha só quanta coisa. Amor, não tem lugar. Eu tô aqui com duas sacolas de roupa suja pra lavar, mas não me dão jeito de lavar. Só que é aquilo, essas roupas aqui já tiram o espaço de eu guardar as comidas. Ai, vamos ter que dar uma mexida aqui. É, galera, não tem jeito. Deu ruim, deu ruim. É, é, a gente precisa de mais espaço. Isso é nítido, né? Até pra levar a Leona também, queremos muito. A gente, não sei se eu falei, a gente saiu da casa da sua mãe pra começar essa viagem e a Leona entrou dentro do Gol e queria vir com a gente. Queria vir com a gente, isso aí. Ai, imagina a Leona aqui, com tanto de coisa, não dá? Mas, pô, cara, a gente vem vendo, né, vans, carros maiores, só que van é uma coisa muito cara, gente. Muito cara. É um investimento muito alto, é um apartamento, né? É, não, tem opções, assim, usadas, né, que a gente tá vendo também, só que mesmo assim é caro e eu fico com muito medo de manutenção, cara. Sai manutenção de diesel, dá um medo de tu pegar uns BO, assim. É, e a gente com medo de arriscar, que é uma coisa, assim, um pouco mais nova, né, com uma quilometragem menor, só que é mais caro, né? É, muito caro. E aí, vamos ver, ano que vem, galera, ano que vem vai sair alguma coisa nova. Não sabemos exatamente o que ainda, pra ser bem sincero pra vocês. O bom é que a gente tem um ano todo pra avaliar, né, amor? Tem bastante tempo ainda. Mas a gente queria, óbvio, né, obviamente, uma coisa em conta, que tem um espaço bom, tá? Pra gente conseguir se virar dentro, tá? E é isso, galera, é isso. Vamos ver o que que sai, né, cara? Vamos ver. Vamos avaliar. Vamos avaliar, vamos avaliar, tá bom? Tô tentando liberar um espaço aqui. A Bia tá aqui tentando fazer um milagre, né, cara? Um milagre acontecer, né? É, gente. Ih, mas dá, tá? Tem um buraco ali, vou enfiar a coisa ali, ó. É o que que tu colocou ali, amor? Ali? É. A nossa caixa de roupa limpa tá vazia porque tá tudo suja. Eu enfiei uma sacola de roupa suja ali, a gente vai lavar. Show, show. Aí eu tô liberando aqui, ó. É, vamos ver o que, vamos fazer no que dá, né? Ó, dá pra pôr coisa aqui. Beleza. Vamos terminar de arrumar aqui, galera. Vamos passar numa padaria que hoje vai ter cachorro-quente pra gente comer, né? Uhul! Que, no dia do cachorro-quente, acabou que vira uma galera, graças a Deus, né, cara? A gente realmente não esperava isso. E tinha, ah, deu aparecer uns cinco. Caraca, vira uma galera. Eu falei, amor, vai ainda, vai sobrar cachorro-quente pra gente comer e experimentar. Acabou que não sobrou nada. Sobrou não. Aí depois eu vendo o vídeo, fiquei com água na boca. Eu falei, amor, vamos fazer o cachorro-quente então. Aí, então, vamos fazer um cachorrão hoje, tá? Lá em Prado, beleza? Prado tá uma hora e quarenta daqui. Vamos só organizar isso aqui, passar numa padaria, comprar o pão e ir, né, amor? É isso mesmo, né? É isso, tô terminando de organizar. É isso. Vou ajudar a Be aqui, galera, pra agilizar, né? Vamos lá. Passando aqui agora pelo centro de Teixeira de Freitas e, gente, tem muita loja, tem muito comércio aqui, cara. Comércio grande, né? Tem de tudo, né, amor? De tudo. Caraca. Tudo, 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 tudo. Cara, se vira tranquilão. Rapaz, bem mais completo do que o Lá em Campo Grande, né, amor? Sim, tem muitas opções mesmo. Tem muitas opções, cara. Muitas opções. Caraca, gostei demais. Achei top também. Muito legal. E a gente passou aqui ontem, domingo, né? Tava tudo fechado, as lojas. E as lojas, né? E hoje tudo cheio é até diferente e tal. É que nem quando você vai em algum local à noite e aí tá tudo fechado. E quando você vai de novo e tá aberto, né? É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Que nem Búzios, lembra de Búzios? Isso aí. Aí dá a impressão que tem muito mais lojas. Muito legal, gente. Gostei demais aí. Conseguimos guardar tudo, né, galera? As compras, conseguimos guardar tudo, né? Por incrível que pareça, né? Enfiamos aí no buraco e foi cabendo. Isso aí. Compramos o nosso pão de cachorro quente que tava faltando. E agora partiu prado, gente. Bora. Partiu prado. Vamos que vamos. Vamos lá pra praia que esse calor aqui é só uma praiazinha mesmo pra refrescar, hein? É isso aí. Vamos lá. Aí, já tamo aqui na BA 290, né? Que é a estrada aí que liga Teixeira de Freitas, né? Na verdade é BR 101 ali a Prado, tá bom? Estamos indo no sentido aí oeste, né? E essa pista, amor, tá lembrando muito, sabe qual? Qual? Sabe não? Não. De Trancoso. Não. Me deu pau lá. Não, tá te lembrando? Não. Ainda não. Eu acho que tô lembrando porque, sabe por quê? Era uma pista retona, vai embora, demora e não tem acostamento. Mas não tinha asfalto, né? Não. Não? Não, tinha uma parte que tinha asfalto. E a outra não. A outra não. Era a estrada de chão. Isso. A que tem asfalto tá lembrando muito. Até porque é uma hora e quinze. Mas, né, aquela vez lá deu aquele BO da bateria, né? Sim. Espero que dessa vez não dê nada. Não, não vai dar não. Até porque a gente tá com a bateria novinha ali. Então, mesmo se der problema, e não vai dar. Não vai dar não. Daria pra chegar de boa lá. Mas, falta uma hora e quinze minutos. Sessenta e dois quilômetros. Tá bom? Tá falando que a gente vai chegar lá sete e treze. Vamos chegar à noite, né? Mas, estamos com faróis bons aí. Pra iluminar tudo. Estamos sem pressa. E vamos indo tranquilo. Até trancoso. Bom, que amanhã a gente vai amanhecer, hein? Naquela maravilha lá. Ai, não vejo a hora de tomar um banho. Eita. E hoje, cachorro quente à noite? Fechou. Ah, galera. Aí sim. Acabou. Com o suquinho e sobremesa. Tá maluco. Vem com a gente, galera. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco aí, ó. Aqui já tem uma cidade aqui, moço. Aqui é o município. O município. Já saímos lá de... Aqui é o município pra galera no mapa aqui, moço. Olha lá. Dá pra ver bem aqui, ó. Aqui, aqui, eu não lembro o nome. Tem cheira de fritas aí que a gente tá no meu dedo, galera. Então, vamos indo pra cá, ó. A gente vai ir tudo pro litoral e depois vai subir um pouquinho. Pra ir pra Prado, de fato, né? Não sei, tá? Se a pista é toda de asfalto. Isso a gente vai descobrir juntos. Eu acredito que quando a gente estiver chegando em... Não, Prado. Em Prado vai ser. Acho que vai ser sim. Vamos ver, vamos ver. Tomara, né? É isso aí. Tomara o quê? Que seja de asfalto? De asfalto. É. Tá com saudade de uma estrada de chão? Não, não. Se for tudo de asfalto é melhor, né? É melhor, até pro carro, né? De dia é menos do carro. Mas se tiver que enfrentar, se for coisa de boa, né? A gente vai. O nível da Transamazônica não vai ser. Não. Não é mesmo. Quem aí tá com saudade de uma Transamazônica? Eita, o gozão até treme, filho. Cadê o robô? Chegamos, gente. Aí, ó. Seja bem-vindo a Prado, né? Tamo na área. E pro Life, como é que foi a estrada? Então, gente, a estrada tem os seus buracos, né? Ó, um doguinho também, ó. Caramelo. É, tem os seus buracos, certo? Mas nada demais não, galera. Dá pra vir tranquilo. Dá pra vir tranquilo. Toma cuidado. E olha que a gente tá... Chegou a noite aí a plaquinha, ó. Ó, seja bem-vindo a Prado, certo? Maneiraço, cara. E aqui é a pontezinha, ó. Aí o trajeto de Teixeira de Freitas até aqui, ó. Tem muitas... Tem cidades, tem muitas casas, assim. Então não é deserto. É bem tranquilo também. Sim, não é deserto. Tem comércio, né? Nessas casinhas. Tem comércio. São tipo vilas também, né? Mas com farmácia, mercado. Bem tranquilo. É, a gente achou que ia ser deserto, né? Tal, mas não, galera. Eu só não vi posto de combustível. Eu vi, eu vi. Você viu? Eu vi dois postos de combustível. Olha, eu nem vi. Dois. Então, assim, é bem tranquilo. Não, bem tranquilo. E é isso aí. Chegamos na cidade. Agora vamos ver onde nós vamos ficar. Ó o mapa aí, ó. Certo? Vamos ver onde a gente vai parar hoje, então, galera. E o céu tá muito bonito, cara. Tá lindo. Porque não dá pra enxergar pela câmera. Mas a lua ali, ó. Muitas estrelas. Muitas estrelas. Tá lindo demais, cara. Tá lindo demais. Acabamos aí de chegar na cidade e olha o que a gente se depara, gente. Lavanderia. Lavanderia self-service, irmão. Quinze reais. E tamo cheio de roupa a lavar. Vamos dar uma olhada ali, gente. Tá aberto. Não, essa eu acho que é self-service, irmão. Tá aberto, entendeu? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Aí, ó. Falada de funcionamento. Vinte e quatro horas. Ambiente climatizado. Que isso, mulher. Que cheirinho de limpeza. Nossa. A faca só tem. Pra ficar melhor. Ai, tem internet ainda, meu amor. Tem? Olha. Ih, rapaz. Vou lavar aqui mesmo, hein. Olha só. Vamos botar pra lavar? Limpeza com omo e comport. Vai ser aqui. Ah, meu amigo. Que isso, cara. Pô, já chegamos daquele jeito. E olha. E, galera, a gente tava vendo o campo pra ficar. Aí, no campo. A gente até ligou pra um aqui pra ver se tinha tanquinho. É, pra gente esfregar as roupas. Só que, pô, uma máquina limpa muito bem, né? Ih, rapaz. A felicidade. Vamos lá, pegar o óleo pra adiantar, então? Bora. Bora, que eu tô com fome, então a gente tem que fazer o cachorro quente ainda. As roupas já foram lavadas, tá? Agora, vamos secar. Aí, tem uma opção aqui, ó, tal, tal. Vamos colocar a forma de pagamento, né? Cara, essas lavanderias não dão, são as melhores, cara. Que praticidade, gente. Onde que eu passo aqui o cartão? Posso ir colocando na secadora? Vai liberar. Isso, abriu, amor. Pode ir. É dois, né? Isso. Caraca, é grande, hein? Deixa eu dar uma olhada. Calma aí. Não. Tá pronto. Cadê? Olha só como ela é funda. Ah, é funda, cara. Bem espaçosa. São quantos minutos, irmão? Ah, aqui, ó. 45. 45 pra secar. Show de bola. É isso. Aí sim. Falei, hoje eu vou tomar banho, vou colocar meu pijama limpinho, uma toalha limpinha, tudo de bom. Que coisa boa. Bacana, gente. Vamos só aguardar agora secar, pra gente comer alguma coisa que estamos com fome. E aí, galera, terminou. Calma aí, vamos ver se não vai cair nada. É, vamos ver, né? Calma aí. Tá cheio de roupa aqui. Calma aí. Ah, e aí, tá sequinha? Pode mostrar agora. Tá sequinha? Sim. Cheirosas? Aham. Vamos ver. Vamos ver aqui. Hum, aí sim. Deixa eu ver meu pijama. Ah, cheirosinho. Só tomar um banho agora, hein? Só tomar um banho e colocar ele quentinha. Show de bola aqui. O quê? O quê? Eu só cheirei. Tá bom, vamos cheirar. Galera, já tá rolando uma treta aqui, uma confusão das brabas. O que que tá acontecendo aí, amor? Eu acabei de perceber que você tem mais roupas que eu. Cadê? Mostre. Então, gente, todas as roupas que nós levamos na viagem estão aqui. Tudo tá aqui. Tudo tá aqui. E a nossa do corpo. Só tem uma blusa minha lá dentro, que é uma blusa mais... Uma, né? É, porque tu fala que leva uma e tem cinco. Sim, só tem uma lá. E tem duas blusas suas limpas. Tem aquela da Pro Life, que você fez, e tem mais outra lá. Então, assim, praticamente tá tudo aqui. Aí eu tô olhando aqui, minha, só isso aqui. Só isso aqui. Ó, acabei de pegar mais um short. Ah, isso aqui, meu? Daqui pra cá, né? Olha o tanto de blusa sua. E olha o tanto de blusa minha. Tá igual, vai. Tá igual. É porque minhas blusas são mais volumosas. Cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blusas com a que tá lá. Short, só tem um short. Short você tá com três. E eu trouxe cinco. Cadê meu outro short? Tá no teu corpo. Esse daqui eu não tinha visto ele. Assim, eu tô com cinco shorts, esse que tá no meu corpo. É porque eu não tenho muito espaço, né? Então eu só consigo trazer isso. Mas mesmo assim... Tá igual, vai, tá igual. Você tá com mais blusa. É. Olha o tanto de cueca. Aí eu peguei o celular da Bia. Meijou o presente, mas só isso. Aí eu peguei o celular da Bia, tinha um carrinho lá. Pesado o carrinho que tava lá na loja lá, né? De compra. Vou resolver isso aí já, já. É isso, gente. Daqui uma semaninha, um pouquinho mais, tá chegando lá na casa do nosso amigo Genivaldo. Vou colocar pra entregar lá na casa do Genivaldo. É isso aí. Bora agora guardar isso tudo, né? É, Gabriel. E ir comigo. Fala pra galera agora que você faz um pouquinho. Não, fala nada. Acabou. Corta, corta, corta. Galera, o mar já tá bem aqui na nossa frente, ó. Só que à noite não dá pra ver nada, né? E daí a gente viu aí um camping aqui, ó. Tá vendo? Um camping. Que tem vista para o mar. Para o mar. Isso aí. Vamos dar uma avaliada aqui. Se a gente curtir a estrutura e tal, a gente vai ficar. Internet pra gente trabalhar. Isso. E olha só, cara. Olha o ventinho batendo, cara. Olha. Fresquinho, amor. Nossa. Vai ser fresco demais, gente. Olha isso. Maravilha, hein? Bom, hoje na noite vai ser muito boa. Dá até pra armar aquela tendinha se quiser, né? E dormir só com a talinha mosquiteira. Vamos ver como é que funciona. Nossa, o mar é exatamente ali, cara. Caraca, que chucar. Caraca, eu só fiquei em um camping assim uma vez com milhéus. Né, lembra? Caraca, e foi longe do mar ainda. E tava bem distante. Aqui tá muito próximo. Olha que legal. Que legal, gente. Caraca. Tem uma galerinha ali, né? Tem gente ali, ó. Moto Home. Acho que eles não ficam aqui abertos porque, né? Deve ser muito vento, não sei, né? Aí, gente, vocês não tem noção, cara. Tá ventando demais. Demais. Olha como eu tô arrepiada. Tô com frio, ó. Tô zoando, não. Nem parece que eu tô no Nordeste. Agora, é. Mais cedo pegamos um calor aí de 45 graus, né? E agora tá até um friozinho. E a gente... Vocês não estão escutando o vento? Eu acho que não, né? Por causa desse pelinho que tem no microfone, ó. Ai, tá frio. Porque tá ventando, cara. E o mar tá aí na frente, ó. Amanhã a gente vai ver a beleza aí do mar. Porque hoje não dá pra ver nada. Aí vamos dar mais uma voltinha aqui no ambiente, né? Vamos fazer o reconhecimento e tal. Chequinho. E é isso aí. Vamos ver onde a gente vai ficar. O reconhecimento foi bom, hein? É. Foi ótimo. É o reconhecimento da área, que eu quero dizer. Eu até achei que era o reconhecimento facial. Galera, vocês querem ver a realidade de viver um carro pequeno? Querem ver? É um caos. Então, olha aí, ó. Essa é a realidade de se viver em um gol, meu gente. Olha aí. Vocês veem, às vezes, tudo bonitinho. Acho que fica sempre assim, né? É o dia inteiro. É o dia inteiro arrumando. É o dia inteiro arrumando. Caraca. Meu Deus do céu. E a gente não gosta. A gente tem um toque de ver as coisas bagunçadas, né, Mô? A gente não gosta. Não, não gosto não. A gente quer ver tudo no seu lugar organizadinho. Mas depois que a gente fez compra também pra duas semanas, fica difícil manter. Mas foi bom, viu, Mô? Porque, pô, pra cá, quantas vezes as coisas do supermercado é mais caro. Ah, sim. Então, foi bom a gente ter feito um estoque mesmo pra vir preparar pra passar dias, entendeu? Exato. Tranquilo. Conheci as praias aí de boa. Então, fizemos certo. Eu falei, o Gabriel, Mô, eu fiquei olhando pra cá e você nem sabe por onde começar, né? Eu falei, Mô, nem sabe por onde começar, né? Uma durex aqui. Meu Deus. Ai, vamos lá. Vamos ajudar a Bia aqui, gente. E vamos preparar o cachorro quente. O cachorro é carioca. Arrumamos aí, ó, como deu, tá, gente? Tem muita coisa mesmo no Goka, tá doido. Aí, ó, cozinha tá armada. Prontinha pra começar a fazer o cachorro quente. Começar os trabalhos. Vai comer quantos, Mô? Eu vou colocar três salsichas, mas eu devo comer duas. Se sobrar, eu como amanhã. Fechou. Eu vou comer três. Se eu tiver mais com fome ainda, se sobrar... O fome é minha. E aí fica quatro total, né? Mas eu acho que eu vou comer dois. Mas é sempre bom fazer um amargo, né? Sim, sim. Isso aí. Precaução. Vou matar a vontade de comer o cachorro quente, cara. Isso aí. A última vez que a gente comeu foi lá em... Pedra Azul, né? Pedra Azul. Pedra Azul. Isso aí. Eu esqueci o nome da cidade. Eita. Tira de salsão. Fala que eu esqueço, né? Caraca. É fome, é fome. É fome, é fome. Bora comer. Claro que eu acho, não tá. É fome. Então... Hot dog da Beatriz ficou pronta, hein? Tá caprichado, hein? Todo estado que a gente passar, nós vamos fazer o cachorro quente carioca pra vocês provarem. Isso aí. Vamos marcar no YouTube e no Instagram o encontro com vocês. E o próximo encontro aí que vai ter cachorro quente vai ser em Salvador, capital aí da Bahia. Aguardamos todos vocês lá. Nós estamos se organizando pra fazer um pró cachorro quente brabo. No Espírito Santo fizemos 32, ainda ficou faltando porque teve uma galera que não comeu, né amor? Isso aí. É porque nossa estrutura também é muito pequena, mas agora eu tô pensando assim um pouco melhor em me organizar melhor, né? Pra trazer mais cachorro quente. Eu lembro que eu tinha escrito que ele tava com um bebezinho de oito dias. Oito dias. E ele tá muito engraçado. Bia, vai sobrar cachorro quente? Ele queria provar, ele gostou muito. Sim. Só que, poxa, infelizmente não sobrou, né? Faltou. Faltou. Mas vamos nos preparar melhor, galera. Sim, vamos sim. É isso aí, ó. Vamos cair dentro que tá bonito, hein? Vamos montar o nosso aqui. Bora comer? Bora. Eita, aí gente, cachorrão quente daquele jeito, ó. E esse pão tá mais sim, hein amor? Tá uma delícia, né? Vamos ver agora. Olha o meu, ó. Molho, batata palha. O que que faltou nesse cachorro quente pra ele ficar exatamente o cachorro quente carioca? O milho, a ervilha, o ovo de codorna. Uva passas. E uva passas, mais alguma coisa. Uva passas eu até comprei. É, tem aqui, ó. Então põe. Não, é isso aí. Eu comprei na intenção de colocar. Coloca aí, coloca aí. Olha. Nem peguei a salsa estenda. No cachorro quente nós vamos colocar batata... Uva passas. Ficou faltando. Porque não deu tempo da gente comprar, tá uma correria. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos cair dentro, ó. E tem gente que odeia uva passas, né amor? Uva passas é ou amo ou odeio. É, é verdade. Eu amo, eu amo. A gente gosta tanto que a gente come puro. Puro. Eu comprava aquele saco de acho que meio quilo e ficava no armário, né? Quando a gente tá parada e só fica comendo. E é saudável. Porque é uma uva desidratada, né isso? Eu acredito que não tem açúcar, né? Ela é docinha porque acho que na desidratação, acho que assim se fala, né? Fica muito bom. Fica bom? Nossa, prova também. Há umas por aí, né? Hum. Vou colocar aqui no meu. Gente. Olha, ficou lindo. Pachorrão daqueles, hein? Parece ter uma foto, sabia? Pachorrão daqueles, hein? Vou colocar água na boca da galera no grupo. Tá linda, né? Bora, bora tacar. Prova só. Hum, quatro copos com uva passas. Não fica? Hum. Dá um docinho maneiro. Quando eu como cachorro quente lá no Rio, não tenho costume de colocar uva passas. Não, peço contigo. É. Mas tá bom. Tá bom. Outra coisa que fica bom no vinho de codorna, né? Uhum. Tá muito bom. O vinho de codorna me dá um gostinho especial. Tá caindo muita uva aqui. É, parece se lambuzar mesmo. É que melhor é a minha mão aqui, gente. O outro pão que a gente comprou, o do evento, tava bem macio, né? Tá mais macio que esse, né? Tá mais macio que esse. Meu Deus, amor. Calma, uva. Dentro do meu nariz e voltou pra capixote. Que maravilha. Já foi dois aqui, né? Dois? Não, tem um ali. Nossa. Peste o meu dois. Olha o que me deu, não? Um só. Um só, né? O pão é muito maçudo. É muita massa aí. Dá a impressão que você comeu dois. Vou botar mais um. Essa uva tá uma delícia, né? Muito boa. Frechinho. Uhum. Já tô aí na metade do segundo. Caprechei mais um pouquinho aí de uva passa, ketchup, mostarda. Que maravilha, hein? E vamos cair dentro, ó. Como é que tá? Tá bonito, né, gente? Tá bonito e gostoso. Talvez eu vou pro terceiro. Vamos ver. Vai ser difícil ficar no segundo, né? Porque tá bom demais. Eu mesma já tô indo pro segundo. Olha só. E é isso, gente. No próximo videozão vocês vão saber como que foi passar a noite ao lado do mar. Esse ventinho gostoso. Enfim, vamos filmar a madrugada inteira. Claro, quando a gente tiver acordado, né? Sim, porque eu vou tomar um banho e vou capotar. Isso aí. Quando a gente tiver acordado e vamos filmar tudo pra vocês. Vai comer não? Vou comer. Pode tirar o olho. Pode tirar o olho. A Bia tá secando aqui, ó. Faz um prato, rapaz. Ai, gente. Então é isso. Esse videozão de hoje foi. Chegamos em Prado. Amanhã acordando. Vamos ver como que é a praia. Vai rodar. Tô ansioso pra ver como é que é a praia, amor. Eu também. É porque a noite não dá pra ter muita noção. Mas de dia... Poxa, amor. Tá de graça. Não, tô não. Pode rodar. Ah, amor. Não pode. Esse é meu. Poxa, vocês tão vendo, né? Quando ele quer a mordidinha da minha esposa. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, a galera vai falar com razão. Vai, vai. Para. Sacanagem. Vai, tô brincando. Não, eu quero. Quer mais negócio, tu não quer. Me dá rumo fazer um prêmio. É sério, vai então. Não quero. Não quero. Embolada. Gente, então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like pesado. Comenta aí embaixo. E aguardo você no videozão de amanhã. Até a próxima. Fui. Faz mais. Fui. Fui.